Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Hoje nós vamos ensinar para vocês um pouquinho mais sobre modelagem, nós vamos abordar um assunto que trata sobre tubulação, nós vamos aprender a fazer conexões e solda, e para isso eu quero lembrar vocês que nós temos um tutorial muito importante, do qual nós colocamos o nome nele, simbólico, distração de malha cilíndrica, esse tutorial foi postado há mais ou menos 5 anos atrás, então tem bastante tempo, e agora nós vamos fazer uma espécie de complemento dele, nós vamos fazer da mesma forma, porém, adicionando algumas coisas. Então eu vou mostrar para vocês aqui lá no nosso site, o site gfxtotal.com.br, você vai encontrar este tutorial aqui, extração de malha em formatos cilíndricos, e neste tutorial você aprende a fazer essas conexões. Nós vamos rever esse assunto agora, vocês podem até fazer a comparação dos vídeos, é importante, porém, essa revisão nós vamos aprender a fazer algumas coisinhas a mais, vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo, para que vocês possam entender melhor, tá? E logo ao lado aqui, eu vou deixar aqui as nossas tão preciosas e importantes referências. Eu já falei para vocês que toda vez que forem modelar algo, não modelem de cabeça, especialmente você que está começando agora no 3S Max, tá? Sempre deixe um objetivo, sempre crie aqui uma imagem de referência para que você não fique perdido. Então aqui eu tenho uma busca de encanamento, onde nós temos vários tipos de encanamentos, conexões, inclusive eu deixo até para vocês aí uma espécie de desafio próprio. Você pode criar um desses encanamentos aqui com o que você aprender durante o nosso estudo, certo? Então vamos lá, próxima aba, vocês vão ver aqui um desenho de um encanamento, porém, é um desenho que possui flanges, possui conexões, possui alguns parafusos, temos aqui válvulas, né, de regulador, enfim, aqui já dá uma noção melhor para vocês criarem um desenho mais complexo. E aqui nas próximas abas, nós temos alguns exemplos mais simplificados, tá? Na aba anterior, vocês viram que ele tem mais detalhes, aqui é bem mais simplificado, porém, é o mesmo objetivo. Temos aqui algumas conexões, algumas flanges, algumas válvulas, enfim. Na próxima aba, nós temos um objeto bem mais complexo, mas que perfeitamente nós podemos fazer usando as técnicas que nós vamos aprender agora, tá? Inclusive esse tubo aqui, vocês vão ver como é fácil fazer isso aqui. Na próxima aba, nós temos a solda, porque nesse tutorial nós vamos abordar a conexão, a junção desses objetos, a curva e também a solda. Então nós vamos abordar esses três assuntos aqui. Então voltando agora lá no 3DS Max, vamos começar a entender um pouquinho sobre isso, tá? Pessoal, na aula anterior eu falei para vocês sobre a questão de utilizar objetos primitivos. Então quando a gente fala sobre objetos primitivos e fala sobre um tubo, nós estamos falando aqui sobre o cilindro. Então nós temos aqui o primitivo do tubo, certo? Nesse primitivo, vocês vão ver aqui que ele tem cinco segmentos aqui na direção, tá? Cinco segmentos na direção da altura e 18 sides, ou seja, 18 lados nesse objeto. Sendo assim, nós podemos criar a conexão desse objeto, certo? Eu posso só exemplificar para vocês aqui. A partir de um primitivo, vou girar ele 90 graus, habilitando a opção snap angle para poder girar perfeitamente. Vou criar mais um ângulo aqui de 90 graus e vou unir esses dois objetos, tá? Então vamos converter como de table poly. Vamos unir aqui com a ferramenta ITET. Vamos puxar o painel para ficar um pouquinho mais fácil. Agora vamos unir desses dois objetos. E finalmente aqui vamos unir os polígonos. Então vamos dar aqui um bridge para poder unir. Vejam que a curva, ela não sai nem de longe, ela não sai perfeita. Então vamos deletar esses dois agora. Vamos fazer novamente o bridge com a borda selecionada. O resultado é justamente o mesmo, tá? E agora vamos fazer de um terceiro modo. Então vou fazer aqui o seguinte. Vamos aplicar um modificador symmetry a esse objeto. Com o modificador symmetry, ele vai criar uma simetria para a gente. Então vou escolher aqui qual ângulo. Nesse caso o ângulo Z, ele vai me atender perfeitamente. E agora aqui no espelhamento da simetria, selecionando aqui o subobjeto mirror, nós vamos girar o nosso objeto 90 graus. Então vejam aí que ele cria para a gente uma curva, certo? Vamos converter esse objeto agora como de table poly. Aumentar ele um pouquinho aqui em relação ao eixo X e ao eixo Y. Selecionar essa curva que nós acabamos de criar aqui, essa conexão. E vamos chamfrá-la. Então vocês vão perceber que com o chamfer, a curva não fica muito legal. Fica uma curva meio torcida. Então por aqui vocês já percebem que com o primitivo, nós temos um pouquinho só mais de dificuldade de criar essa curva. Esse elemento que nós criamos através da nossa referência. Então vamos agora às nossas famosas shapes e line. Neste tutorial em especial, nós vamos deixar os primitivos de lado e vamos utilizar as linhas. Porque as linhas, elas facilitam a nossa vida. Nós vamos ver aqui no painel create, shape e line. Então temos aqui a linha. Quando eu clico, simples clico aqui na minha viewport, vocês vão ver que ele vai criando vários pontos. E entre cada ponto, nós temos aí o segmento, uma linha. Quando eu clico e arrasto, eu crio uma curva, chamada de curva de Bezier. Essa curva, ela vai suavizar aí de acordo com a quantidade que eu esticar essa linha. Para poder finalizar, clicar com o botão esquerdo do mouse, aliás direito, tá? Clicamos com o botão direito e vocês vão ver aí que a curva vai suavizar. Essa curva, ela possui aqui poucos detalhes. Então vocês vão ver aqui que ela está bem reta em alguns pontos. Vou tentar chamar aqui a caneta. Vocês vão ver que aqui ela está bem reta. Aqui ela está reta. Aqui também. Então vocês vão ver que a resolução dessa curva está baixa. Então vamos voltar aqui na vista novamente. Nós temos aqui no painel dessa própria linha, nós temos a interpolação. Eu vou aumentar aqui o step, a interpolação dele, para um número maior. E vejam que agora a curva está mais definida. Então a curva, aqui neste caso, ela é definida pela interpolação. Voltando aqui nos sub-objetos, nós temos o sub-objeto vertex, edge e segmento. Segmento seleciona o objeto por inteiro. A edge seleciona somente as edges. E o vertex seleciona esses pontinhos aqui que nós estamos vendo, tá? Esses pontinhos podem ser do corner, pontinhos de canto. Podem ser bezier, no caso aqui a gente vai editar a curva por completo. Tanto a escala, a rotação e a posição, através do move. Que é o atalho W, add, R. E finalmente aqui, nós temos como converter essa curva. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse. E vou habilitar como corner. E ela vai transformar num canto agora. Um canto rígido. Clicar com o botão direito. Marcamos a opção smooth. E ela vai suavizar a curva, tá? Sem aquele controle do bezier. Então entendemos sobre curvas aqui. Vou deletar esse objeto. Vamos criar aqui uma nova linha. Vamos clicar no painel create, shape, line. E vamos clicar aqui e criar o início dessa linha. Pressionando o botão shift, nós criamos essa linha em ângulos retos. Então vou pressionar o botão shift, vou clicar novamente. Pressionando ainda o botão shift, vou clicar novamente. Acabamos de fazer aqui uma curva. Agora vamos visualizar essa curva na nossa viewport. Então painel modify. Dentro do painel modify, nós temos aqui a modificação dessa linha. E dentro da modificação dessa linha, nós temos aqui o painel... Vamos procurar aqui o painel render. Dentro do painel render, as duas primeiras opções são para visualizar essa linha. Então a primeira opção aqui, enable em render. Significa que agora ele está habilitado para renderizar essa linha. No caso contrário, antes, quando nós renderizamos esse objeto, ele não aparece na viewport. Agora enable em render. Ele aparece aqui na viewport no render. E finalmente, habilitamos enable em viewport e ele aparece agora na viewport. Porém está muito fino. Então temos aqui as configurações dele, o radial. Então vamos em thickness. Aumentamos o valor do thickness. Veja aí que eu estou colocando um valor 54, 55 centímetros. E agora vamos desabilitar aqui para poder visualizar o vertex. Então com a edição do vertex, vocês vão ver aí que nós editamos o objeto, certo? Visualizando aqui ou não, o efeito é o mesmo. Então eu já pressuponho que essa quina aqui eu estou selecionando o pontinho de vertex. Agora eu vou aplicar uma alteração ao vertex. Vamos procurar aqui no painel geometry. Nós temos aqui a opção fillet. Cliquei no botão fillet. Vou clicar sobre esse vertex aqui e vou arrastar. Veja que ele vai criar uma curva suave. Eu posso criar essa curva manualmente ou simplesmente vir aqui no painel e alterar aqui o valor que eu quiser. Um valor pré-configurado. Eu vou colocar aqui um valor razoável. Então vejam aí que o fillet foi aplicado. Se eu aplico um fillet maior, a curva pode começar a perder um pouco a resolução. Nesse caso, da curva perder a resolução, é só aumentar aquele valor que nós vimos anteriormente lá na interpolação. Esse painel interpolação está logo aqui abaixo. Nós estamos com 22 steps. No caso, uma line vem pré-configurada aqui do max com 6 steps. Então vocês vão ver aí que ele vem com pouca resolução. Quanto menor aqui a quantidade de resolução, menor a quantidade da curva. Vamos fazer uma curva aqui mais suave. Colocar aqui um valor maior. Ok. Agora vamos trabalhar as conexões. Conforme eu falei com vocês, nós vamos criar aqui uma conexão. Então primeiro, eu tenho que criar aqui essa quina, esse objeto em 90 graus. Esse objeto em 90 graus, vamos aqui em render. Em render, eu vou controlar a quantidade de lados desse objeto. E eu quero que vocês observem também o seguinte. A minha quantidade de lados 4, vocês vão notar que ele cria aqui dois triângulos. Só de um lado, do outro não. Então nesse final aqui, nesse cap, estão feitos dois triângulos. Quando eu aumento essa quantidade, os triângulos estão mantidos. Isso pode ocorrer um erro quando você quiser conectar esse objeto a outro, com a mesma quantidade de divisões. Então vou mostrar para vocês também mais à frente. Mas aqui nós vamos criar oito lados. Então eu criei oito lados nesse objeto. Vou copiar ele aqui, pressionando o botão Shift. E agora vamos converter esses dois objetos aqui em Edit Table Poly. Então convertemos os dois. Agora eu vou voltar nesse primeiro objeto. Vou até mudar a cor dele aqui para ficar mais claro. Então aqui vai ficar mais evidente. E vou excluir aqui esse cap, dando um delete. E vou excluir esse outro cap também. Mas prestem atenção, tá? Muito cuidado para não deixar esses dois triângulos aqui. Então seleciono tudo e excluímos. Ok. Agora eu tenho que criar a conexão entre esses dois objetos. Eu vou criar uma conexão mais ou menos aqui. Vejam aí que eu vou conectar esses dois objetos nesse ponto. Para que eu possa fazer isso, agora eu vou voltar nesse objeto azul. Esse primeiro. Vamos habilitar a opção Vertex. E vamos fazer alguns recortes aqui. Então o primeiro recorte. Eu vou selecionar aqui todo esse objeto. Vamos fazer aqui um Connect. O Connect vai sair torto inicialmente. Então nós vamos alinhar aqui com a ferramenta de Scaler. A Select and Scaler. Vou alinhar aqui ao lado. Deixar mais ou menos aqui. Vou fazer novamente um Connect. Agora ele já vai sair alinhado. Vou deixar no meio. E vou fazer um último Connect aqui. Vejam aí que ele já contorna o nosso objeto. Agora vamos utilizar a nossa ferramenta Cut. Para poder recortar aqui em volta. Então clicamos com o botão direito do mouse. Selecionamos Cut. E observem que o Vertex ainda está habilitado. Então vamos somente contornar esse objeto aqui como se fosse uma conexão. Contornar aqui. Clicando sobre os pontinhos de Vertex. E sobre as Eds. Não precisa ficar perfeito nesse primeiro momento. Qualquer coisa depois nós corrigimos. Agora eu vou afastar esse segundo objeto. Ou podemos simplesmente isolar. Para que a gente possa ver aqui o que nós estamos editando. Então primeiro eu vou deletar aqui essa entrada de polígonos. Vejam que eu acabei deletando a parte de baixo. Então Ctrl Z. Vamos tirar essa seleção. Agora sim. Na vista Top. Lá no botão T. Nós vamos alinhar esses recortes. Vejam que eles aqui estão fora. Então nós vamos alinhar. Eles perfeitamente. Aqui com a ferramenta de escala. Nós podemos fazer isso de uma maneira bem fácil. E selecionamos esses pontos agora que nós havíamos feito o recorte. E vamos deixá-los mais próximos aqui da borda. Para poder criar uma resolução. Essa borda. Ok. Vista a perspectiva. Botão P. Novamente. E vejam que agora já podemos fazer essa conexão. Então vamos juntar os dois objetos. A ferramenta Itet. Tem que procurar aqui. Meu botão Edit Geometry. Agora sim. E selecionamos as duas bordas. Então vou criar aqui uma borda também. E aplicamos o botão Itet. Aliás, o botão Bride. Então temos aqui a união dos dois objetos agora. Finalmente. Para a gente poder observar qual que é o efeito que nós temos. Vamos aplicar o botão Turbo Smooth. Vamos lá em Turbo Smooth. E vejam que temos uma conexão aqui. Essa conexão acontece nesse ponto. E é uma conexão bem suave. Não tem deformação no nosso objeto. Falta agora criarmos a solda. Como eu falei lá no início. Nós temos que criar a solda desses objetos. Então vamos selecionar aqui. Vou inverter a seleção. Ctrl I. Deletar essa parte aqui inicial. Depois eu posso fazer aqui de uma outra maneira. E vamos criar agora a solda. Meu objeto já está pronto. Essa curva. Notem que no final aqui. A deformação acontece. Justamente por aquilo que eu falei anteriormente. Por causa desses triângulos aqui. Então vamos deletar aqui toda essa face. Aplicamos o Turbo Smooth. E agora sim. Acontece aí de uma forma bem suavizada. Agora vamos criar aquela solda. Para a gente poder criar a solda primeiro. Eu tenho que criar o meu objeto solda. Vamos voltar novamente lá na nossa imagem de referência. E essa solda ela se parece com uma leve escama. Como que nós vamos fazer isso Daniel? Vamos lá. Primeiro voltamos no Trader S-Max. Criamos aqui na nossa cena. Na própria perspectiva. Eu vou criar aqui um plane. Ok. A esse plane. Vou tirar os segmentos. Converter como de Table Poly. E agora vamos começar a alterar. Eu tenho que fazer um objeto. Levemente curvo. Então vou aplicar aqui. Três connects. E aí esses três connects.